Wrap Low Carb Cetogênico é a receita que eu te ensinar no vídeo que você tá vendo agora. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do site do Sr. Tanquinho, do canal do Sr. Tanquinho, e hoje quero te ensinar a fazer essa receita super fácil, prática e gostosa de wrap que se encaixa muito bem na dieta low carb e cetogênica. Se você quer saber, tem interesse em dieta low carb, cetogênica, jejum, estilo de vida saudável e receitas saudáveis, então já se inscreve no nosso canal, no botão que tá aqui embaixo, clica no sininho pra não perder os próximos vídeos. A gente solta vídeo todas as semanas, sempre são receitinhas fáceis assim ou então vídeos explicativos que o Guilherme grava pra você. E também fica comigo até o final do vídeo porque eu vou dando detalhes adicionais sobre essa receita ao longo do vídeo. Além disso, eu tô testando um formato novo aqui no vídeo, a forma de gravar um pouco diferente pra ele ficar mais dinâmico, mais rápido, então comenta aqui embaixo se você gostou. Tendo dito isso, vamos pra receita, vamos ver os ingredientes, vamos ver como é que se faz. A gente vai precisar de cerca de 320, 340 gramas de cenoura ralada, também vamos precisar de cerca de 120 gramas de queijo ralado, você pode usar mussarela ralada em casa, queijo prato ralado em casa, eu tô usando queijo parmesão ralado em casa, fica muito bom com parmesão, tem um gosto um pouco mais forte do que se você usar mussarela ou queijo prato. Eu evitaria, por outro lado, utilizar aquele queijo ralado de saquinho, tá? Aquilo lá não vai ficar legal pra essa receita. Também vamos precisar de 3 ovos. E aí é só misturar tudo até ficar homogêneo e você pode adicionar os temperos que você quiser. Eu, por exemplo, coloquei um pouco de pimenta do reino, um pouco de orégano e um pouco de sal. E aí você mistura até estar homogêneo. Depois a gente vai distribuir essa massa em uma assadeira untada ou em cima de um papel manteiga, também de preferência untado. Eu utilizei uma assadeira de vidro untada com azeite. E no caso, você pode ver que eu fiz duas massas, mas ele rende quatro massas de wrap, quatro massas grandes, que dá pra fazer os wraps conforme das fotos, tá? Então, como a minha assadeira não cabia as quatro massas, eu fiz duas e depois que ficou pronto, fiz outras duas. Você vai distribuir a massa na assadeira, no formato que você desejar, pode ser redondo ou retangular, como foi no meu caso, e vai levar o forno pré-aquecido a 230 graus Celsius, 210 graus Celsius, por cerca de 30 minutos, mais ou menos. Vai sempre dando uma olhada. Quando começar a dourar nas laterais, você sabe que tá ficando pronto. Se quiser, você pode virar pra dourar o outro lado também, mas não é obrigatório. Aí você tira do forno e recheia a gosto. No caso, você pode ver meus dois wraps aqui. E os recheios que eu escolhi foram os seguintes. De um lado, a gente teve abacate, frango picadinho, tomate, cebola, azeite e um pouquinho de gorgonzola. No outro, eu coloquei couve-manteiga refogada com frango e requeijão. E aí, também coloquei um pouquinho de azeite. E foi isso. Fechei os dois wraps e agora, muito em breve, irei degustar com você. Antes, queria falar que se você gosta de receitas low-carb e cetogênicas fáceis, quer ter mais variedade no seu dia a dia, mais opções para suas refeições, café da manhã, lanche, sobremesa, almoço, jantar. Então, recomendo muito o nosso livro 150 Receitas Low-Carb e Cetogênicas de Sucesso. Esse é o nosso livro que está com frete grátis. Todas as receitas aqui, com foto, com quantidade de carboidratos por porção, ingredientes, modo de preparo. Você vai encontrar receitas para todas as ocasiões do dia, inclusive molhos, inclusive lanches, inclusive acompanhamentos e até mesmo drinks. Além disso, como eu falei, todas têm quantidade de carboidratos. Vou deixar a quantidade de carboidratos dessa massa de wrap aqui na descrição, mas ela é bem pequena. Eu sei que muita gente torce o nariz quando fala de cenoura na dieta low-carb ou cetogênica, mas vamos aos fatos. A cenoura tem cerca de 7 gramas, mais ou menos, de carboidratos líquidos a cada 100 gramas. Então, se a gente está utilizando 300 gramas de cenoura, aqui a gente vai ter 21 gramas de carboidratos líquidos na receita toda, sendo que você vai dividir em 4 massas. Então, dá mais ou menos 5 gramas de carboidratos por wrap. Se você fizer wraps grandes como esses que eu fiz, se você fizer wraps menores, você vai ter cerca de 3 gramas de carboidratos líquidos por porção. Sem falar que a cenoura é comida de verdade, é totalmente aceitável na low-carb e cetogênica, então não dê bola para quem falha o contrário. Tendo dito tudo isso, vamos experimentar. Vou começar aqui com a de couve com frango. Agora vamos para o outro sabor. Simplesmente divino, gostei muito. Com certeza vou comer esses wraps inteiros, vai ser meu jantar hoje. Eu adorei e espero que você faça e goste também. Me conta aqui nos comentários qual recheio você vai usar no seu wrap. São diversas opções que se encaixam na dieta low-carb e cetogênica. Também vou deixar um vídeo aqui do lado que você vai gostar muito. E ali a foto minha e do Gui, para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito ou inscrita. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço.